Bom 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 Você tão patricinha e eu tão maurissola Nosso amor é uma flor que desabrochou Vai dar não, desabrochou? Vai dar não Uma flor vai dar não, o nosso amor vai dar não Eu acho você até um cara sexy Com gel, camisa, polo e o seu Rolex Seu carro importado não é desse ano E seu sapatinho não é italiano Você é tão Mauricinho E eu saindo fora Nosso amor é uma flor Que desabrochou Vai dar não! Por que não? 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 Ô Patricinha, deixa de besteira Eu tenho toda uma Mercedes pra te dar Vem, vem ficar comigo Eu juro que não despentei o seu Chanel Eu sou meio chato e meio esquisito Mas até combina com meu modelito Vamos nos beijando pelo celular Porque meu vestido não pode amarrotar Você é tão Patricinha Você é tão Mauricola Meu amor, o nosso amor Vai ser show de bola Vai ser bom Vai ser demais Vai ser bom O nosso amor Vai ser bom Vai ser bom Vai ser demais Vai ser bom O nosso amor Ok, ok, baby Você venceu É Também não vem nada melhor, né? É Vamos lá Vamos dar inveja aos outros casais Aparecendo sempre nas colunas sociais Nosso casamento vai ser em Paris E o nosso divórcio numa estação de esqui Você é tão Patricinha Você é tão Mauricola Meu amor, o nosso amor Vai ser show de bola Vai ser bom Muito bom Vai ser bom Bom demais Vai ser bom Tô chegando Vai ser bom Vou pegar Vai ser bom Chega mais Vai ser bom Vem, vem, vem Vai ser bom Vem, vem, vem